Fala galera, Richard Rasmus Gameplay, eu tenho aqui pra vocês, galera, uma gameplay de Stumbleguys. Ih, já entrou rápido, vamos lá. Agora aqui que demora um monte. A seguir, a seguir... E aí, vamos lá, vamos lá. De começo, não dá pra entender nada. Olha aí, galera, o seu caô é desulho, ó. Ah... Caramba... Caramba... Vai, vai... Vai, vai... Aê... Quase o último, hein. Ih, já era. Acho que eu vou... Dependendo do vídeo, galera, eu vou começar a pausar nessa parte aqui. Ah, não. Até aí é rápido. Não pode cair, não pode cair. Enquanto tô sozinho aqui, tá de boa. Tá de boa aqui. Por enquanto aqui tá de boa. O cara tentando me empurrar lá. Passei, passei. Passei que ia ser mais difícil, cara dali, não foi até. Vai lá, caô é desulho. Aqui é caô é desulho. Tá indo bem, galera, tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem. Vai, 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 vai. Caramba, eu vou ganhar. Tá aí, galera. Primeiro. Olha lá, caô é desulho, ganhou o jogo. Valeu. Tá indo bem. Valeu.